Nesse vídeo eu vou fazer um showcase de todos os divinos do anime Fighters, então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo! E aí meus proplayers, tudo bem com vocês? BX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui de novo, novamente no Anime Fighters Simulator, mano, e hoje é dia, né, showcasezinho de todos os divinos aqui do jogo, mano. Se eu não me engano, são mais de 15 divinos, então esse vídeo vai ter uns 15 minutos. Então já pega seu cafezão, seu suquinho, sua pipoca aí, mano, e simbora, né, cara, bora começar pelo Vegetable lá da Ilha 1. Cara, fazer parkour aqui é tão da hora, mano, eu não podia fazer... Ai, beleza, errei o parkour aqui. Rapaz, mas isso é muito da hora. Vamos lá então pra Ilha 1 começar esse negócio. Seguinte, tropa, tô aqui na Ilha 1, mano, lar do divino aqui, Vegetable, né, cara? Nossa, o grande Vegetable aí que eu acho que é o Vegeta, acho que é o Vegeta normal, é só o Vegeta mesmo, não é o Vegeta com o Goku, não. Eu tenho que achar esse miserável aqui também, tá aqui, ó. Não, na verdade o Vegetable acho que é o Super Vegito, fusão do Goku com o Vegeta, quem lembra? Quem assistiu Dragon Ball vai lembrar. Mas enfim, ele tá a level 480, esse boss aqui não vai aguentar não, mano, então bora pra última ilha, né, cara? Beleza, mano, chegamos aqui na última ilha, tamo aqui no último boss e bora fazer o showcase do Vegetable. Vai lá, Vegetable! Ele luta com um hit, dois hits, três hits, quatro hits, vamos ver como é que é a ult dele. Vai tomar distância aqui. Eita, mano, é muito hit. Então a ult dele é muito top, olha, não acabou ainda, só que não tava dando damage demais, então aquilo ali era só animação mesmo. Olha isso, mano, eu gostei demais, hein? É muito hit, parece até o Jugamesh, o Mythical, velho, lá da Ilha 15. Muito bom mesmo, cara, e já bora pro próximo divino, senão esse vídeo vai ficar enorme, né? O próximo divino aqui, galera, é o Great Ninja, o divino aqui da Ilha 6, o Elite City, Cidade Murada, mano. E esse divino aqui, ó, o Great Ninja, que é o Madara, se eu não me engano. Bora lá, Madara, um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits, ele luta com seis hits. A ult dele é, tamo distância ali, tacou logo um pedrão, mano, e deu muitos hits ali mesmo. Vocês podem ver que a ult dele também é muito boa, né, cara? Eita, divino da hora, viu? Olha isso, mano, o pedrão que ele taca, olha o tamanho disso. Você tá maluco? O cara tá com a lua no pose aqui, beleza. Mano, e já bora pro próximo divino aqui, pro vídeo não ficar enorme. Galera, o próximo divino aqui é o Hernando, divino aqui da Imp Dimension, Ilha 11 do nome Fights. E esse carinha aqui, ó. O cara tá de chapéuzinho, tá com o espírito aqui atrás dele, tá arreprendido em nome de Jesus. Vamos lá, um hit, dois hits, três hits, quatro hits. E vamos lá, vamos ver aqui como é que é a ult dele. Cara, a ult dele é dois hits só? Como assim? É pouquíssimos hits? Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, outro de novo, meu filho. Aí, ultou, vai dar aqui alguns hits e... Ah, mano, sei lá, o Hernando é meio ruim, né? Não curti muito o Hernando, não, cara. Vocês gostaram do Hernando? Eu, sinceramente, não gostei, não. Pelo menos o espírito que fica atrás dele aqui não é o espírito de trevas, né? É um cavalinho branco, beleza. E bora pro próximo divino. Galera, o próximo divino aqui é o Mewtwo, divino aqui de Lucky Kingdom, Ilha 16 do anime Fighters. O nome dele aqui no jogo é Engineered... Ali, nome difícil da miséria. Vai lá, meu filho, vai ultar, vai. Um hit, dois hits, três hits. Ele luta com três hits, que hit rápida, mano. E como é que é o hit dele? Tomou distância ali e... Tá, atacou ali um poderzinho que deu poucos hits, vai. Não deu tantos hits assim também, não. Mas deixa eu ver se o multiplicador dele é bom, pelo menos, né? Tá dando hits ali de 440Y. Então, cara, eu acho que é um bom multiplicador, sim. Olha isso, ele dá bastante hits. E os hits são bem fortes, cara. Aqueles hits de 800 que deu ali é dano crítico, tá ligado? Então, tá gritando aqui também, mano. Olha isso. Dá bastante, mano. Não é ruim, não. Sinceramente, não é uma ult tão ruim. Só que eu não usaria de ilusionista nunca. Vai ficar só pra coleção mesmo esse divino, né, galera? Mas, enfim, ele é bem bonitinho. E, aliás, ele usa a raça Shark do Bloxifruits, ó. Beleza. Se eu fosse o Hip Indra, eu processava aqui o jogo, hein, mano? Tá usando aqui recursos do Bloxifruits no anime Fighters. Mas, enfim, bora pro próximo. O próximo divino aqui, galera, do nosso Showcase é o divino de Flame City. Ilha 19 do Anime Fighters Simulator. É o divino Red Bat aqui, cara. Mas, antes de fazer o Showcase dele, se você não é inscrito e me assiste todo dia, cara, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Você está perdendo muitos vídeos. Eu posto vídeo todo dia pra vocês, vídeos incríveis. Então, mano, se inscreve aí e ativa o sininho. Agora sim, bora pro Showcase, né? Se der tempo ali, o cara tá derrotando o boss já. Um hit, dois hit, três hit, quatro hit, cinco hit, seis hit, sete hit, oito hit, nove hit, dez hit. Beleza, né, mano? O cara que derrotou o boss. Sai pra lá, seu marvado. Você tá paiu aqui, mano. Qual foi Zenozama? Vai lá, ó. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits, seis hits, sete hits pra ultar. Que miserável, que demora pra ultar, viu? Subiu aqui e deu... Mano, que tanto de hit que ele dá, cara? Que que é isso? Meu Deus do céu. Como é que é o hit dele normal? Dois, quatro, cinco, Y. Quatrocentos e cinquenta com o critical. Vamos ver o hit da ult. Dois, quatro, cinco de hit normal. Hit da ult, duzentos, Y. Parece que é um multiplicador muito bom aqui, cara. Mas mesmo assim, é um divino aqui de ilha muito baixa. Ele é muito bonitinho. Vale a pena pegar pra coleção aqui, cara. Mas pra usar, falar pra você, viu? Nem de ilusionista serve, não. Mas enfim, bora pro próximo, né? O próximo divino aqui, galera, é o divino de Ice Wastered. Ilha 22 do Anime Fighter Simulator. E é o nosso querido Flame Hero aqui. Vamos ver com quantos hits ele ulta, como é que é a ult dele. Enfim, então se vocês estiverem ouvindo um cachorro latindo de fundo. É, minha cachorrinha enjoada, mas ok. Vamos lá então. Um hit, dois hits. Nossa, que moleza, mano. Jesus, três hits. Quatro? Que miséria, mano. Esse cara tá mole demais. Deixa eu upar os talentos dele. E, meu Deus do céu, tá muito lento. Já volto, galera. Seguinte, tropa. Já upei os talentos aqui do nosso Flame Hero. Vamos ver agora se ele tá mais rápido, se dá pra fazer o showcase direito. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits, seis hits. Ele ulta com seis hits. A ult dele tomando muita distância aqui, mano. Olha isso. Mandou um Kamehameha maluco aqui. Se eu não me engano, esse personagem é do anime Hero Shield, né, cara? Comecei a ver o anime, mas parei igual eu falei pra vocês. Com preguiça mesmo. Mas, enfim, personagenzinho bom, viu? A ult dele é bacana, mano. Olha, ele é bem bonito também, né, cara? Que divino bonito, viu? Só que eu acho mais bonito o Juga Mesh. Mas, enfim, bora pro próximo divino. O próximo divino aqui da nossa lista é o divino de Terrole. Ilha 25 do Anime Fighter Simulator. O divino é o Juga Mesh aqui, o Tree Golded King. Vamos ver com quantos hits ele ultam, como é que é a ult dele e tudo. Mas, vai lá, mano. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits, seis hits, sete hits. Que ult demorada, mano. O que ele faz aqui? Toma muita distância e mandou aqui um Kamehameha maluco também, mano. Os personagens só sabem da Kamehameha aqui, beleza. Mas, enfim, esse, na minha opinião, é o personagem mais bonito aqui do jogo. Não tem nenhum que é mais bonito que esse. E esse personagem aqui, mano, com a passiva igual a Blazing, com a passiva secreta, com a Monster, ele fica muito bonito, mano. É sério, ele fica grande e muito bonito. Pra vocês terem noção, olha o personagem mais lindo que vocês vão ver hoje aqui no YouTube. Um Gojo com Blazing. Deixa eu só ativar aqui um negócio antes. Só tem que desligar o Ultra Performance Mod aqui, porque senão não dá pra ver direito a animação do personagem. Olha o personagem mais lindo do YouTube, mano. Gojo com Blazing. Olha isso aqui, cara. Olha o olho dele, fica brilhando, fica muito lindo, velho. Mas, enfim, o Gojo é pra depois, cara. Agora é outro. Então, bora pro próximo divino. O próximo divino aqui, cara, é o divino de Orca, ou de Pryce, ou de Ilha 28 do Anime Fighter Simulator. E o divino é o Kaido aqui, o Dragon King. E o meu Kaido, mano, tá com o Giant. Olha o tamanho desse personagem, cara. Vamos ver com quantos hits ele é outro. Como é que é o hit dele? Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits, seis hits, sete hits. Vamos ver, tomou distância aqui, mano. E vai dar... Eita, deu uma bastãozada aqui, mano. O Kaido é muito bom mesmo. Personagem muito bonito, muito forte aqui. Só que é um divino que já ficou pra trás no meta já. Não vale a pena usar ele mais, cara. Mas é isso mesmo, ele deu 15x de multiplicador aqui, cara. Tá dando 1.92 de hit normal. Vamos ver a ult dele de novo. Tá, vai ultar aqui e... Cara, parece que deu 29x ali. E caramba, mano, o multiplicador do Kaido é alto? Rapaz, ele é muito forte, mano. Mas enfim, bora pro próximo divino. O próximo divino aqui, mano, é o divino de Land of Guts. Ele é 31, do Anime Fighter Simulator. É o Sensitive Slayer. Ou de homem, pros mais chegados aí, né? Quem gosta de Demon Slayer, mano. Vamos ver aqui como é que é a ult dele e tudo mais. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits, seis hits, sete hits. Ele luta com sete hits, tomou distância aqui, mano. E deu ali uma porrada, velho. Parece que é um hit só. Deixa eu ver isso de novo, porque eu não entendi muito bem essa ult dele. Ultzinha maluca, mano. O hit normal dele é 770. Quero ver quanto que vai ser o hit da ult. 2,69x. Aproximadamente ali 5x, né? Então é meio que um multiplicadorzinho baixo, velho. Não é muito bom, não. Não curti muito Sensitive Slayer, mano. Sinceramente. Mas enfim, bora pro próximo divino. O próximo divino aqui, mano, é o divino de Soul Academy. Ilha 34 do Anime Fighter Simulator. E a divina é a divina... Gojo da Chopin. Eu coloquei o nome dela de Gojo da Chopin, mano. Agora eu que lembrei. Mas na verdade, a divina é Chef Maid, tá? Esse nome aqui é o que coloquei, ó. Chef Maid, mano. Vamos ver aqui como é que ela é, quantos hits ela ult e tudo mais. Então vamos lá, né, mano? Vai lá, Chef Maid. Pegue-lhe bolas de porrada. 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, 5 hits. Ela ultam com 5 hits, né? Tomou a distância aqui. Toma a distância, miserável. Tomou a distância. E deu aqui um hitzinho. Vamos ver de novo que bugou tudo, mano. Eita, a ult foi toda bugada, cara. Tá tudo bugada aqui. Pera aí, vamos começar tudo de novo. Vamos lá, ó. Vai lá, Chef Maid. 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits. Ela ultam com 4 hits. Tomou a distância ali. Tacou umas faquinhas no chão. E parece que dá 3 hits de ult. Então, cara, a ult dela é bem ruim. Ela é uma divina bonita. É uma divina muito bonita aqui. Numa mão, uma faca. Na outra mão, um reloginho aqui, né, mano? Tá muito bonita aqui a animação dela e tudo mais. Que passível ela tá, cara? Que tá muito bonita essa animação. Tá com reiki 1. Cara, tá com reiki 1 e tá tão bonita assim a animação. Meu Deus, olha isso. Enfim, bora pro próximo divino do nosso showcase. O próximo divino da nossa lista aqui, mano. É o divino de Falsa Paradise. Ele é 37 do Anime Fighter Simulator. O divino é o Rian aqui, mano. Tá com o protagonista, uma passiva que aumenta 10 level cap dele aqui. Então, ele tá muito forte mesmo. E olha isso aqui, mano. Não sei se é homem, se é mulher, se ela é ele, o que que é. Mas, enfim. Bora ver aqui com quantos hits de ult e tudo mais. 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits. Uta com 4 hits. A ult dele é... Mano, ele se clonou aqui, ó. Ele, ela, sei lá o quê. Se clonou aqui, olha isso. Fez 3 clones. E, aliás, eu nem vi quantos hits que deu. Uta de novo aí, meu filho. Tá, dá hits aqui de 5x, cara. Bastante hits de 5x. Só que o hit normal dele é 10x. Então, eu buguei. Não sei se essa ult foi boa ou se foi ruim, cara. Olha isso aqui. Hit dele, 10,05x. E a ult, 5x cada hit. Como assim, mano? Dá bastante aqui, mas 5x cada hit, meu amigo. Isso aqui tá errado. Que isso. Mas, enfim. Esse foi o Rian. Bora pro próximo divino. O próximo divino aqui, galera, é o divino de Land of Ones. Um ilha 38 do anime Fighter Simulator. É o divino daizo aqui, cara. Esse divino aqui, ele não é bonito. Não é, mano. Infelizmente, ele não é bonito. Ele é bem estranho, né? E olha o tamanho da cabeça do meninão aqui. A caixa d'água de mil litros. Beleza. Mas, enfim. Bora ver quantos hits ele uta, como é que é a ult, tudo mais. Vai lá, daizo. 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits. Ele uta com 4 hits. A ult dele é um monte de hits aqui de 8,65x. Ok. Só que o hit normal dele é 14x. É igual o Rian. O hit normal é maior que o hit da ult. Beleza. Esse negócio aqui tá errado, cara. Deixa eu ver quantos hits que é mais ou menos a ult dele de novo. Uta aí, daizo. Vamos ver se dá pra contar. Não, não dá pra contar, mano. É aproximadamente uns 9 a 10 hits ali que ele dá na ult, né, galera? Não dá pra contar muito bem que é muito rápido. Mas, enfim. Esse foi o daizo divino de Land of Runs. Bora pro próximo. O próximo divino aqui, galera, é o divino de Terror Sand e O'Ra. Ou Terra dos Mil Anos. Ou Guerra dos Mil Anos. Ilha 40. Ilha 40 do anime Fighter Simulator. O divino aqui é o nosso Judano. Meu Judano está shiny. Está com o Monster. E está muito, muito lindo mesmo, né, cara? Olha isso aqui, meu amigo. Tá quase o tamanho do boss aqui, ó. Vai lá, Judano. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits. E vai Uta agora. Uta aqui com vários hits de 18x. Vários não, três, né? Agora foi burro. Eu falei vários, o cara deu três hits aqui, ó. Vários hits. Beleza. Estou sabendo, legal. Vai lá de novo, Judano. O hit dele normal, 15x o hit. Normalzinho. Agora o hit da ult é 18,3x. E parece que são apenas três hits ali. Então está aqui mais um divino que a ult é péssima, viu, meu amigo? O que eu dizia ruim? Nem pra colocar o multiplicador igual do Indra lá, o de 10x, meu amigo. Você está maluco? O que é que é isso? Judaneiro aqui está por fora, hein, Judano. Divino muito bom. Divino quase indie game. Ele é o penúltimo divino do jogo. Então ele é muito forte mesmo. Vale muito a pena deixar ele no seu time. Principalmente Limit Break com passiva secreta, tipo, monstro assim, protagonista e tudo mais. E enfim, bora pro próximo divino. E o próximo divino aqui, cara, é o divino de Saucer's World. Ilha 42 do Anime Fighters. Nosso querido e amado Gojo. O personagem mais forte do Anime Fighters Simulator atualmente. Esse aqui é o personagem mais forte, cara. Top globais fazem time full dele, Limit Break, com Double Demon ou Double Interestelar, tá ligado? Então, mano, isso aqui é muito da hora. Porque ele é o fighter mais forte mesmo. Olha o olhinho dele brilhando aqui, ó. O bicho tá na fúria. Bora lá, Gojo. Mostra seu poder, meu amigo. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits, cinco hits. Ele luta com cinco hits. A ult dele é 18, 18. Dois hits, 18x, mano. Como assim, Gojo? Deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Passa um carro de funk que atrapalha meu showcase, mas o carro já passou. Simbora de novo, ó. Ele dá o hit normal de 8x. O hit normal dele é 8x. Já o hit da ult, deixa eu ver de novo aqui, mano, só pra eu ter certeza. Hit normal 8.66. Hit da ult, 18x. Então, dois de 18. Dá 36. E como o hit normal dele é 8... Oito pra 36, oito vezes oito dá 48. Oito vezes oito dá 64. Então, não é 8x. Cara, aproximadamente 4x só, cara. Oito mais 8... Mano, dá aproximadamente 4x e pouco. Há 5x. Cara, o multiplicador do Gojo é muito ruim. Então, ele precisa, sim, de ilusionista, cara. Mesmo ele sendo o personagem mais forte do jogo. Aliás, eu tenho o Gojo abaixo do chão, mano. Deixa eu equipar aqui meus Gojo tudo. Vem cá, Gojozeira. Todos Gojo aqui, ó. Vem cá, geral. Tem mais Gojo aqui pra baixo? Tem mais Gojo aqui, meu amigo. Tem mais Gojo. Vem cá, Gojo. Vem cá, Gojozinho. Você também. Tá escalado pro time. Eu tenho Gojo com ilusionista aqui também, se eu não me engano. Cadê o outro Gojo? Aqui, ó. Sete Gojozera peludo. Vai lá, Gojozera. Rebenta esse boss aí. Será que sete Gojo vence um boss? Venceria, né? Se tivesse tudo com passiva boa, vai ser. Não vai ser bem isso, não, né? Então, galera, o vídeo foi esse. Deixa o like. Se inscreve no canal. Faça uma maratona CBX Flix. Assistam pelo menos cinco vídeos aqui do canal. Se puder assistir mais, melhor ainda. E até daqui a pouco. Se inscreve no canal. Tchau.